Piquezinho de Linhares É o da BIDO SB 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 É O DABIDO SB Piquezinho de Linhares Piquezinho de Linhares Piquezinho do corpo de favela E ela amarrou em ser pique da capital E ela chacoalha rachada Ponto com o gravo, o DJ tá tocando Faz ela arrastar a xereca no chão Ponto com o gravo, o DJ tá tocando Faz ela arrastar a xereca no chão Catucadão, catucadão O merda tem a caguejo Quando viola batem ela no cinto do chão Catucadão, catucadão O merda tem a caguejo Quando viola batem ela no cinto do chão E arrumei a noite toda Pra não passar batido Só na intenção dos meninos lindos Os feio é só amigo Vou falar minha opção Pra sair comigo de 38 Carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo De 38 Carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo Vai ser desgraçado, fode, fode, me abucetar E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai ser desgraçado, fode, fode, me abucetar E pode me chamar de rainha dos faixa preta Fod, fodFod, fodFod Union Soco novinha que vai toda produzida aqui pro barri do Atenção do Ford Vambora amor Vambora amor Ela vem jogando, você tá Vem jogando, você tá Ela vem jogando, você tá Vem jogando, você tá Vem jogando, você tá Vem jogando, você tá Vem jogando, vai jogando Vambora amor Vem jogando, você tá Vem jogando, você tá Eu vou jogando, você tá Oi por menor que a faixa é C Eu vou jogando é poisima, Ou你要 faixa feita Toma esse corte de vapo, 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 vapo Vipo na terra Toma esse corte de vapo, vapo vapo Vamo coloca o que rbajado na minha buceta Mostra pra mim que tu é faixa feita E pronta spelled no teu pyro bandido Só Cala, Dentón acabando comigo A minha chá tá sentando em top e cababando Me pega de loja, te pirouco, no meu short Tinha baixo pra cima, que é a puta bote É bolando gostoso que eu sei que tu gosta Marca mais um 2 e me fode de novo Marca mais um 2 e me fode de novo É pra caralho Coba caralho É pra caralho Quero me descer no chão Ela fica de 4 e eu fico malu Ela fica de 4 e eu fico malu Fica de 4 e eu fico malu Vai de 4, flexiona, desce, chiva, carinho Me chama de puto que eu te bato com o G-V Só tem, vem seu milho, se entrega pra mim Quando eu não, tá fudendo o whisky, mas ia dizer Desliza, desliza, vai na quebra, na pica Desliza, desliza, vai na quebra, na pica Eu vou te ver, te me acabe, te me acabe Eu vou te ver, te me acabe, te me acabe Vá menina, acerta, penta, 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 penta Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ela tá proar e mere, ela tá proar e mere Uma joga por centaine na ponta da bear Só te faço fria que te deixa forte Fala pras amigas que a menada do corre Tio na vida de lábios a playboy Uma joga por centaine na ponta da bear Vai, 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 vai senta na bugger Vai, vai, vai senta na bugger Vai, vai, vai senta na bugger Competão adaptado Vai, vai, vai senta na bugger Vai, vai, vai senta na bugger Vai entrar na blanca, a copa é tão atrapada Hoje forte com vapor, com gerente, com soldado 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 Tendo no bico da claque, rebale, tira o shot e vem vamo fuder Vem, rebalo na tua pica, eu sei que tu se sinta e deixa o homem cheio Tendo no bico da claque, rebale, tira o shot e vem vamo fuder Vem, rebalo na tua pica, eu sei que tu se sinta e deixa o homem cheio Tendo no bico da claque, rebale, tira o shot e vem vamo fuder Tropa na doze E a tropa na doze Eu vou pra pista sozinho, eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota Com a mochila nas costas A gloca e na cintura eu troco Eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente, preparado e consciente O melota do ratinho, só tá carrimetente O melota do pão mochota, só tá carrimetente O melota do curibu, só tá carrimetente O melota do bilagre, só tá carrimetente O melota do jogador, só tá carrimetente O melota do magrelo, só tá carrimetente O melota do chaves, só tá carrimetente O Davi que tá tocando e todas as piranhas gostam É só eu e o meu melotão É só eu e o meu melotão É o Mec Mec tranquilim, sem ser muito esplanado Nós daqui comendo as fãs e os alemão do outro lado E se tentar bater de frente, os grinha passo recalado Que se brotar na favela, vai ficar todo furado Nós tá comendo, aspirando os alemão sentando as Nós tá comendo, aspirando os alemão sentando as Pensei que nós tá de bobeira, vai vendo A palma e aço nós tá comendo, aspirando os alemão sentando as Nós tá comendo, aspirando os alemão sentando as Pensei que nós tá de bobeira, vai vendo A palma e aço nós tá comendo, aspirando os alemão sentando as Nós tá comendo, aspirando os alemão sentando as Põe a lab do USB, USB, copa da doce Põe a lab do USB, USB, copa da doce Normalidade da favela, meio dia o sol por cano Fui fulmão vaziadinho e bagulho instalando Meia noite eu tô saindo com um traje mais caro Doido pra pegar novinha no banco de cara É só motel, só tetel, ela fica sem minuto Se tu fode no motel, também tu vai foder na rua É só motel, só tetel, ela anda sem minua Se tu fode no motel, tu também vai foder na rua Foge no beco, no beco, no mar, foge no beco, no beco, na la Foge no beco, no beco, no mar, onde eu pego, vou lá, dois dias sem matar Foge no beco, no beco, no mar, foge no beco, no beco, na la Foge no beco, no beco, comigo, olha a forte comigo que é sem maçã Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou sarra pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci os fãs, fui logo pro setor Vem o DJ, e de quatro me botou Vem o DJ, e de quatro me botou E de quatro me botou E de quatro me botou Pra lavar louça pra mamãe, a safada não quer Mas pra sentar na piroca, ela já se sente mulher Ela faz o que ela quer, ela é façanha purinha J de tarefa pra fazer, mas tá na puta Pra lavar louça pra mamãe, a safada não quer Mas pra sentar na piroca, ela já se sente mulher Ela faz o que ela quer, ela é façanha purinha J de tarefa pra fazer, mas tá na puta Piquezinho de Linhares Ha, 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 ha